Igual Cristiano Ronaldo, nós joga cassete Nós fala que ama pra comer as piriguete Igual Cristiano Ronaldo, nós joga cassete Nós fala que ama pra comer as piriguete Vem com a tropa da barba, que hoje rola mec mec Vem com a tropa da barba, que hoje rola mec mec Igual Cristiano Ronaldo, nós joga cassete Nós fala que ama pra comer as piriguete Os amigos não te amam, mete pra você O atroce no lança, só pra poder te comer O atroce no lança, só pra poder te comer Com o Cristiano Ronaldo, nós joga cassete Nós fala que ama pra comer nas piriguete Com o Cristiano Ronaldo, nós joga cassete Nós fala que ama pra comer nas piriguete É com a tropa da parma, que hoje tem festa privada Balão, copão, Jack Denny ou muita bala É com a tropa do homem que ela esquece envolver Acende a da parma e liga pro mato Ouvi no set do psico, muito longe de estresse Igual Cristiano Ronaldo, nós joga cassete Nós fala que ama pra comer nas piriguete Igual Cristiano Ronaldo, nós joga cassete Nós fala que ama pra comer nas piriguete Vem com a tropa da parma, que hoje rola mec mec Vem com a tropa da parma, que hoje rola mec mec Igual Cristiano Ronaldo, nós joga cassete Nós fala que ama pra comer nas piriguete Os amigos não te amam, os amigos não te amam, os amigos não te amam, mentem pra você O atroce, atroce no lança, só pra poder te comer O atroce, atroce no lança, só pra poder te comer Vem com a tropa da parma, que hoje rola mec mec Vem com o Cristiano Ronaldo, nós joga cassete Nós fala que ama pra comer nas piriguete Vem com o Cristiano Ronaldo, nós joga cassete Nós fala que ama pra comer nas piriguete Vem com o Cristiano Ronaldo, nós joga cassete